E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Tá fudido, é do exasero, hoje com o John é só de um lá. Vai rodar, cabelo. Sabe que eu não chamo? Já acabo contigo. Meu corpo é fudido, cheio de espinha. Cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não quero te olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão, tu vai pra lá. É uma ideia de mal, com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem, se eu falo no chão, tu vai ser a primeira vez. Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, de saber o lugar. Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta do lutador e as lutas nunca acabam em dois rounds. Você tá ligado, você é fraude. Você sabe que eu dito palte. Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute. Tipo o KOZ é feio, quis cortar minha vez. Mas é quatro vezes, feliz, mas você sabe, eu posso também sim. Pra você, irmão, cinco versos. Pelo visto que não sabe botar. Pelo visto que não sabe botar o Tiago. Calma aí que você já já vai bombar. Você é um abono, não pode crer. Meu mano, tu tá coletando a prova de bala. É, abono, hoje cê vai pra bala. É, abono, hoje cê vai pra bala. Carreira solo, esse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação. Já lido o bloco, essa bota do clube. E hoje eu te mato, você para do canão. Vai rolar, pega o canão, não, não, faz o nocapão redondo. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Cê não tá animado, né? Correria ainda, estica o seu longo. Você falou de mala. Você tá de gracinha. Maloquei, hoje cê vai dentro da mochilinha. Essa rima até foi boa, não deu pra entender. O Apolo não tá à toa, e ele vai responder. Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho. Se inscreva no canal, obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui desse vídeo rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo Karen. Então bora lá continuar com o vídeo. Eu tô sempre aqui mostrando o vídeo. Eu tô sempre aqui mostrando o vídeo. Yo, yo. Demorou, eu esperava um Charles, você rima legal. Mas tudo bem, agora eu vou mandar real. Eu sei que você ficou com medo de eu arrancar a frente de todo mundo o seu título do nacional. Mas tudo bem, o bagulho é louco. Sabe que hoje eu boto a casa em faia. Não vai entender que eu cheguei aqui pra mostrar que ovo seu Jai é muito pai. Tudo bem, tudo bem, eu tô ligado que agora com você vai ser diferente do Stalker. Você quer falar sobre nacional? O teu título é do nego esforter! Opa, 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 opa! Tava diferente, tá ligado, que isso aqui é de repente. Ei, não vem no loão do rap, pela que não tá batendo de frente. Opa, 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 opa! Meu Deus, eu te mato antes mesmo do interlúdio. Você só ganhou o do nacional porque os monstros de verdade estavam produzindo no estúdio. Opa, deu pra entender? Agora eu posso que não é cifrão O que você fez em batalha, parceiro Nunca te veio do coração Mano, só fala sobre nacional Esse daí foi meu legado Eu vim sim em 2019 Agradeço por ter lembrado Ei Sabe que esse caô Só conseguiu ir pro nacional Porque MC Alves tem O Alves deixou Sabia que eu representaria Já você que ganhou bem roubado E disse, não roubei, isso é hipocrisia Puta que pariu Tu sabe que você não representa na levada Nem na cultura de rua Esse aqui é o foda Eu sou cachorro sozinho Hoje você vai morrer o ivário pra essa lua Como o MC Alves é foda Porra, muito foda Foda-se a roubado Ele chegou no nacional Roubou 20 mil apesido jurado Ei Sabe que eu tô na pista Acho que é só opinião De um MC egoísta Olha que cara arrombado Tudo que ele fala é patifaria Eu não roubei nem o jurado Mas você cogita isso Porque é o tipo de atitude Que esse merdinha faria Porra Então pra entender? Agora eu mostro que você é o resto É o cara de tecnologia Eu sou da rua, caralho Pra parecer que é honesto Ei, ei Sabe o que é engraçado? Isso é recalque Vai se poder Tá com inveja Porque a nova geração Tá representando Uma aqui, não sei? Ei Vai morrer com a própria língua Ei, estúdio Tá vendo no free Assata a uma letrada Para falsos MC Sim Ei 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 Música 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 as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do Canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou, rima, se logo é daqui.